O céu, o Lubu não come folha, né? Então vamos dar uma saúde para todos vocês, rapaziada. Dá um dó maior pra mim aí, meu querido Michael. Olha, rapaziada, é o seguinte, a gente vai tocar uma canção aqui no Vale do Simonal, mas rapidamente, muito rapidamente, antes, vamos fazer um pequeno teste aqui com a rapaziada que está presente aqui. Pra ver se está todo mundo apto a cantar essa próxima canção. Então eu vou dividir a plateia aqui e eu quero ver se, é, vou ensinar, assim, uma pequena melodia, uma coisa bem, bem simples, para ver se vocês conseguem cantar a próxima canção. Então, dá um maior. Eu vou ensinar, assim, a rapaziada aqui da minha direita, minha direita vai cantar assim. Vou ensinar, assim. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Aí, a rapaziada da esquerda vai responder. Pra quem não pegou ainda, é vocês. Pessoal da esquerda, de novo. Como é que era o pessoal da direita? Quero ver. Pessoal da direita, quero ver. Canhota, canhota. Quem te conhece, não esquece, jamais. Oh, Minas Gerais. Tá bonito, tá bonito. Metaleira, metaleira. Vamos introduzir um molho nesse negócio pra ficar bonito. Tipo, oh, Minas Gerais, papapá. Oh, Minas Gerais, papapá. Quem te conhece, não esquece, jamais. Metaleira, de novo. Quero ver. Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Quem te conhece, não esquece, jamais. Mais um, mais um, mais um, até bonito. Quero ver. Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Esquerda. Quem te conhece, não esquece, jamais. Oh, Minas Gerais. Agora, a gente vai fazer assim. Vamos fazer a última. Fingindo que a gente fosse... Como se a gente fosse gravar essa parada. E o final vai ser assim. O final, vamos ensaiar o final. Oh, Minas Gerais. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Então é o seguinte. Todo mundo já sabe. Vamos cantar com o coração. Com o coração na mão. Na ponta da chuteira. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Quem te conhece, não esquece, jamais. Eu acho que você... Um, dois, três. O, dois, três. Meu limão, meu limonheiro, meu pé, meu pé de jacarandá Uma vez que não lê lê, outra vez que não lê lê Meu limão, meu limonheiro, meu pé, meu pé de jacarandá Uma vez que não lê lê, outra vez que não lê lê Segunda! Meio tom acima pra ficar mais um vogó Meu limão Meu pé de chacana Uma vez que eu ganhei Outra vez que no lalá Meu limão, meu limão, meu pé Meu pé de chacarandá Uma vez que no lalá Outra vez que no lalá Segunda! Então lá em cima vai ficar mais um gogó Meu limão, meu limão Meu pé de chacarandá Uma vez que no lalá Outra vez que no lalá Meu limão, meu limão Meu pé de chacarandá Uma vez que no lalá Uma vez que no lalá Segunda! Eu quero ouvir o trompete em place de mar O trompete em place de mar Quero ver Um, dois, três Sextaphone Josué Trompone Will Meninas, meninas Lá, 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 lá Comigo Meninas de novo, tá bonito Os meninos, rapaziada Quero ver mais uma vez, rapaziada La-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la Lars, Lars! La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la-la Certo com 떠� supuesto, certo com La-la la la, la-la-la A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL